Olá, eu sou a Juliana e curso Letras Língua Portuguesa aqui no Instituto Ibotí. Eu escolhi esse curso porque ele abre possibilidades de atuação em diferentes áreas, como revisão, editoração, produção textual e ensino. Além disso, porque é um curso que possibilita diálogos com diferentes áreas do conhecimento, como artes, filosofia, história e sociologia. As aulas acontecem em noturno da noite e contribuem de forma significativa para a nossa formação, para que a gente possa entrar no mercado de trabalho com competência. Bem, eu preciso contar para vocês também que, além de uma instituição com uma formação de qualidade, o Instituto Ibotí é um lugar extremamente acolhedor.